Chula! Chula! Vem! Vem, bichinho! Não é, Rita? Vai cá, ó. Ah, deixa ela ir pra lá. Que isso. Ela quer ir lá, ó. Quer pegar a mora. Ah, vai pegar a mora. Aqui é tudo irregular. Aqui é o espinho, hein? É. Obrigado, gente. Deixa eu limpar a mão aqui. Gente, ó. Tá. Tá. Vem, cairnari. Vem. Vem. Vem, aqui, aqui. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Aí! Que coisa boa! Tem mais aqui? Tem outra boa aqui pra você pegar. Outra boa, boa, boa aqui. Tem uma boa aqui, uma boa aqui. Espinho, muitos espinhos. Tira, pega, põe na tua mão quando tá muito difícil. Deve ser bom isso, né? Deve ser bom isso. Você nunca comeu? Já. Não gostei muito. E tchau, Júlia. Tchau. Ai, tem mais uma ali. Um pedacinho. Que gostoso. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Lala, tchau, mamãe.